NINTENDO BAN O SMASH e alguns outros que davam defeito Mas isso eu falei no vídeo de ontem Vamos então conferir esse jogo E já falo para quem fez o desbloqueio Qualquer serviço comigo É só me pedir o link Ele já faz parte da nuvem gratuita do canal Então o link está esperando por vocês É só me mandar um whats Vamos lá então Então o jogo está em português Pelo menos a legenda O que é ótimo Esse jogo aqui é FPS Depois você vai pegar arma, facas Nossa, eu estou bem empolgado Só deixa eu pular de vez e me abaixar Será que eu já vou achar uma arma? Nem é nada A imagem dele pode não ser tão boa Mas a jogabilidade Vocês vão ver que é fantástica Acho que eu já dei uma jogadinha Depois eu tirei o meu save Para jogar desde o começo de novo Vamos ver para onde eu vou Acho que para cá Agora correr não ficou melhor Nossa, eu sou louco para achar arma Daí fica top demais Vamos ver o que que Ah, aqui era para eu me esguerar Pior que era para eu me esguerar Ah, mas eu Parquei Beleza Acabei passando aqui meio batida Beleza Pena que demora Para ter a charma Tudo ali Cara que massa ali Assiste essa arma Já tinha fritado Do bichinho Beleza Não vou Está bem tarde Não vou ficar Só vou conseguir postar esse vídeo Acho que no sábado Agora já é Quase meia noite Mas beleza Já deu para dar uma curtida No jogo Vamos conferir agora O Five Nights at Freddy's Help Wanted Esse aqui já saiu Acho que dia 20 e poucos No mês passado Mas como eu não tinha visto Só vi agora Resolvi por ele junto Esses aqui estão só para mostrar Que o boot.dat 300 Já não dá mais erro Nesses jogos Vamos conferir então O Five Nights Estão mostrando aqui O jogo funcionando Eu não vou nem jogar Isso aqui Que eu particularmente Não gosto Mas Deixa eu ver o que Eu tenho que fazer aqui Abrir a porta Tá, beleza Não gosto desse jogo Mas a criançada adora Bom Só para eu não jogar Com um único console Um único desbloqueio Vamos agora Para o Atmoser Passamos para o Atmoser Também usando A versão nova da Nintendo 10.0.4 No Atmoser 0.11.1 Modificado do canal Onde todos os jogos funcionam Se você quiser fazer Qualquer serviço comigo Além de contar Com todo o meu suporte Com toda a minha experiência Já passei de 2.500 bloqueios Você também irá contar Com a nuvem gratuita do canal Vamos começar vendo The Take Over É um joguinho muito massa Eu gostei bastante E vamos lá então Aqui o Y Porra que massa Ah, mas ele é especial né Aqui o B Pula O A Soca E o X da Chute Cara, não sei vocês Mas eu adoro Estilo de jogo Ixi Já levei porrada aqui Oh meu Deus do céu Vamos apanhar Cara Que massa Tá fantástico o jogo né Cara, muito top né Cara, muito top né Vou deixar me cercarem Nossa, que massa Pavorou né Pavorou Muito bom Deixa eu comer um pouquinho aqui Ixi Oh, mas é idiota Nossa, que porradona Que ele me deu Esse tipo de jogo Você começa a jogar Não dá mais vontade De parar né Agora comi um pouco Tá de boa Cara, que massa Beleza Já deu pra ter uma ideia Dá pra jogar de dois né Que aqueles jogos Fantásticos né Muito tesão Muito tesão mesmo Não dá vontade de parar né Mas vamos lá Bom, vamos conferir agora O Esqueleto Ataque Parece um joguinho Com gráfico feio Mas um joguinho Bem interessante também Então tá aqui O nosso bonequinho Cara, ficou muito bonitinho O jogo A jogabilidade Parece que está boa Deixa eu ver Se eu consigo entrar aqui Oh porcaria Acabei saindo aí Esse joguinho massa né Não vou ficar jogando muito É só pra mostrar Mas pra dizer Que tá funcionando Mas é isso aí Então eu vi um pouco De gameplay Da propaganda dele Do trailer dele Achei bem interessante E para finalizar Vamos conferir O Liberated O jogo está em português O que é ótimo Então vou usar aqui O A pra correr O B vai pular O B vai pular Nossa, quase que eu me espatelei Eu acho que daí O A ele dizia das pessoas Então deixa eu apertar aqui O A O jogo aqui promete A pegada O som assim ficou bem interessante Nossa mãe Mas é burro mesmo Opa Quase que eu perdi o trem O trem não O metrô né Beleza Tem que jogar Pra ver se vale a pena Mas gostei bastante Da pegada Com esse jogo Encerramos o vídeo de hoje Um abraço a todos Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau